Fala galera, Zledbombra aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Operação Showdown Pois bem, vamos jogar aí com um time bem interessante que eu achei Que é montado em cima de Doom, Desire, Giraxi, mais Specs, Regidrago Então vamos lá Começando com Regidrago, que é simplesmente escroto de forte Que é basicamente Choice Specs Com Drago Energy, Steb 150 de Power Draco Meteor, Unsight Power E por algum motivo, Body Slam Deve ser pra paralisar alguém Defensive Lendros, Tap Volcarona, Defensive Thorn Scarf Redragon pra Speed Control E aqui tá a jogada da parada Pois bem, Doom, Desire É um ataque de dois turnos Praticamente um... Um... Ai, como é que é o nome do bagulho lá? Psico, véi Feature Sight do tipo Metal Então consigo atrair as fadas Dá um design, turn, Regidrago E praticamente sair explodindo nego por aí Fazer... Atrair as fadas Então praticamente Essa é a ideia Bora lá jogar Né? Essa vai ser... Essa é a ideia Praticamente Então vamos todos jogar... Não, vamos todos não Mas vamos ver como é que vai sair Esse time de Girache Hum, interessante Umbreon Landros Chomp Meu Metal E... Latias Muito interessante Eu acho que ele vai querer começar com... Eu vou começar com a Girache Começou com Latias Ok Eu vou dar Doom, Desire Já direto Turn 1 Já vou... Já vou dar Doom, Desire Ok Eu vou Landros Primeiro Porque eu não quero atrair ninguém Que... Eu vou se tomar minhas rox Não tem problema Mano, o cara foi... Ok Não vai ficar Eu não acho que ele vai ficar Ele ficou Ok O que ele vai fazer? Dar Super Power? Dar Spanj Ok O primeiro que eu quero saber Se ele é Choice Não, não é Ok O Landros Da... Intimidate, né Toxic Parada toda Não vou dar Toxic É porque é óbvio que ele vai dar Seu tentar o Swords Dance Começar a Dirtquake Porque ele vai dar Scale Shop Caralho Rancou pra porra no meu Landros Velho Caralho Ai porra Se fosse mais um Hit Aí já tinha me lascado O Girache Agora Dessa vez Eu vou dar mais um Doom, Desire Mas que ele... Não Dessa vez eu vou dar Wish Eu vou poder instalear ela Wish Protect Protect Eu vou dar mais um Wish Mesmo que Dirtquake Ok Mais um Protect Eu vou... Eu vou Landros Porque por mais Eu só seto Proxy de novo Ele é... O Louco Boa jogada Vai eu jogar Gostei Dessa vez eu vou Girache Tapulelelelelelelele Eu vou dar Doom Desire Mais uma vez Wish Mano, não vejo nada que pode fazer Draco Mitchell não vai me... No Metal Ok, Doom Desire Eu vou Hard Thorn Porque Thorn já não faz muita coisa A Gerasha já checa tudo praticamente Então eu consigo derrotar ele com o Iron Barbers Exato Knock Off, vai atirar qualquer item Que tiver E errou Tiroite Scarf It Seed Doom Blast Dessa vez eu vou... É que agora já era Pra ele, vamos ser sinceros Realmente, agora já era Se eu fosse ele eu já teria forfeitado Porque velho Muita sorte, Outer Sphere, ok Bem Aqui é só dar Quiver Dance Que essa Light Light use é Choice Pode dar Tox Pode dar a porra toda Vai... Mais um Negóis da Flamethrower Nossa Só agora Só agora é o jeito que eu Vai Holy shit Será que tem Protect? Tem Protect Ok Cara, eu quero fazer um teste Eu quero ver o quanto que arranca o Dragon Energy Mesmo no Specs 131 de Power O Dragon Small Ok Cara, ainda assim Esse é 3 de Power Specs Caralho, velho Ok, mandou o Umbreon E é praticamente GG Red Dragon Pelo menos, né mano Umbreon forte da porra Vamos lá Dark Vos... Dark Vos... Dark Vos... Lidou Mano, o Giraxi foi fundamental Nessa batalha Com os Doom Desires Vai Porque, mano Doom Desire Da hora demais, velho Mano Muito da hora Doom Desire Muito da hora Bem Agora ele tem uma Blissey Né mano E meu time inteiro é praticamente quase Special Ok Eu vou começar justamente como sempre Coisa de Giraxi Vou dar Protect Quero saber O que que Ele vai dar Trick Thundra Wave O que que ele vai fazer Bem, eu vou Landros Mesmo que ele dê Overheat Eu quero dar Toxic Alguma coisa assim É Ok Self Rock Porque eu não acho que ele vai querer ficar E eu não quero dar tipo Hard Toxic Que ele quer ir na Milotic Tá ligado Eu agora sim Eu vou dar Toxic Porque ele vai querer esse Tipo a Rocks Óbvio, né Pera, eu tô sem razão de control Um time que tem Specs Red Drago É isso mesmo, produção? Então tá Ok Milotic Não tem problema Pelo contrário Na verdade A Milotic é mais vantajoso Pra mim Eu vou dar E-turn E provavelmente ela vai querer dar Scout Então Eu vou fazer o seguinte Eu não deveria Mas eu vou Giraxi Eu quero dar o Dundesire Uhum Vou dar E-turn Vou dar E-turn Vou pivotear no Red Drago Que vai tomar o Scout Mas Eu vou Deu wish de volta Na verdade não, né Eu sou uma anta Oh my god Eu não dei wish, véi Eu dei Dundesirem É aí pra não chorar Perdi Agora vai lá Dá o Drain Punch aí Perdi, não tem o que fazer Tá ligado? Mano Talvez O Hydreigon não morra Pra mais ser Sucker Punch Não tem muito o que fazer Aqui nessa situação É claro que ele vai sobreviver Eu vou Como vai dar Sucker Punch Eu vou dar Roast Não, eu vou dar Flamitario Direto Vai que dá Burn Tipo, foda-se Nossa, véi Eu tô jogando Qual o meu cu aqui, véi Porra, vai se foder Sério, mano Porra Como eu tenho raiva de mim mesmo Isso aqui já era Eu fiz cagada Vou dar Flamethrower Vou dar Flamethrower É melhor dar o Flamethrower E ele pensar Ah, ele pode dar Curverdença Isso daqui e tudo Então Mas aquela aí Eu praticamente já perdi Então vamos mais uma Essa aqui É o que eu quero Porque eu vou começar a spamar Tunesire E eu quero Eu ia entrar no Snorlax Alguma coisa assim Tunesire Belly Drone Snorlax What the fuck Gosta Barry E Self Destruct Mano, qual que é o sentido disso, véi Qual que é o sentido disso O que você vai fazer agora? Você vai explodir também? Meu metal Ok, weakness pause Meu metal Tudo, tipo Tudo bem Ok Ok Vou fazer essa play mais clássica Do que tudo Pegou o crítico É óbvio É óbvio Que vai pegar a porra do crítico Eu vou vou carona Vai que dá Eu ia falar Vai que dá burn Mas é porque ele vai dar Close Combat mesmo Então tipo E eu não Ah, ele é Close Combat Então eu vou sacar o Thorn Então eu vou sacar o Thorn mesmo É incrível que ele sobreviveu Thorn Para Whip Cara Eu vou falar o Thorn Porque eu não sei Que tipo de Agility Latios Mano, eu tô perdendo Um Setup Latios Que véi Isso não existe Isso não existe Stored Power Agility Latios Véi Essa é nova pra mim Stored Power Agility Latios Mano, eu tô tanto Eu tô tanto tempo fora do Overuse Véi Mano Agility Stored Power Porra Mais uma Blasey Véi Ok Vamo lá, né Começar com o Thorn Dessa vez E tem Zapdos Que é foda Ainda mais porque A fada ali dele Resiste É neutro No caso Pra Steel Vamo lá Tá fine É Comecei bem Eu Eu vou dar Knockoff Direto É porque vai dar Eu poderia ter dado Eu vou dar Double Knockoff Porque eu acho que ele vai Zapdos Ou Landros Ou algo assim Tá me dando raiva Eu tenho uma porra De um Red Dragon Que tá só esperando Olha, pra mim Vale a pena a troca Porque mais uma vez Sem a Tapfina Eu posso clicar Dragon Energy Mesmo que Ah, ele tem uma Blissey Mas a combinação de Um Desire Mas o Dragon Energy Na troca Pode eventualmente Causar algum tipo de dano Vou Hard na Valcarona Na Valcarona Vou dobrar na Girash Burn Ah não Não vai dar Burn Por causa do Mr. Rain Porra Bagulho chato Da porra Porra Da Roost Não Vou na Girash Mesmo Se cedo pra Rock Cedo por Sandro Wave Ok No Desire Eu quero saber Qual que vai ser a primeira Mas come on Oh my god Oh my god Tapfine Ah velho Tá foda Mano Prova da Roost Porque tipo Na Moral Olha o set Dessa Filha da puta Eu vou começar Da Sai Não tem muito Que eu posso fazer Eu só quero Detonar Essa Tapfine Glória Ok 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 Até aí Tudo bem Certo Eu vou Ferrar o Thorn Vou dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Spikes Caramba A Blissey É mais rápida Ok Não tem muito Que eu posso Fazer aqui Eu vou Landerous E vou dar E o Thorn Dessa vez Eu vou Vou carona Ah mas Seria interessante Se esse é Tupac Não sei o que Eu vou dobrar No Landros Que é Play of the Year Eu quero dar Earthquake na coisa Vou dar Toxic Ele também Deu Toxic Eu quero saber Se ele é 284 Ah Ele é Pra checar Se ele é Mais rápido Que o Que o Ele é Mas Ele é Realmente Speed Landerous Ok Vou dar Do um Desire Nem mais Ele vai tomar De Gwag Beleza Eu só quero Dropar Dracos Dessa vez Exatamente Porque ele Deu E-turn Ele vai dar O que Deu Fog Eu vou dar E-turn Descharge Ok Espero que não seja Aquele tipo De Zap dos Rápidos Pra caralho Ainda É o mesmo Poder de Dracomiteors Então Relativamente Estranco Aqui eu vou pegar Uma Kill Porque ele não tem Nenhuma Fada Pra tipo Impedir o ataque E a Blissa E vai tomar Tweet que eu Com o Dundasire Até o Scissor Cê pá Deve tomar Tweet que eu Mas depois Eu comecei a Só até Atacar Draco Nessa porra Aí Mano Cê vai Tomar Tweet que eu No Dundasire Bum Morreu Mano Se entrar O Scissor Eu sei que ele Pode dar Soco Boleta Mas Foda-se Esse Drago É muito Forte Muito forte Também de causa Diz que eu Enfraqueci A Blissa E o Lando Está enfraquecido Zaptos Está em vias De fato Porque eu tenho O Volcarona Então Dá um Que o Verdense Acabou o time Dele O problema É em quem Eu vou dar Que o Verdense Esse problema Né Peraí Ah O Volcarona Tomou no coffee Tomou Putz E eu estou Com rocks Aí Eu vou dar Dragon Energy Porque eu acho Que ele pode É Exatamente Ele pode Não Se topar Swords Dance É Tenci justamente Nessa play Vou sacar Navalcarona Aqui agora É Agora Eu não tenho Muito Que eu posso Fazer Aí Dragon Vou dar Fire Blast Zaptos Pode entrar Mas Foda-se Landros Eu acho Que deve ser Um cheat Que eu De fato Não Não é Não Landros Cara Eu quero Muito Dar toxi Nos rápidos Quero Muito Dar toxi Nos rápidos Vamos Olha Gostei Play Inovadora Eu vou Dessa vez Eu vou sacar Girax Será que ela tem Wish Né Mano Vou dar Return Porque eu sou Mais lento Assim Eu pego Um aumento De volta Exato 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 Eu acho Que eu não Devo morrer Para um Descharge Eu consigo Dar Wish Protect A porra Toda É Não vou Falar Nada Ok Wish Come on Come on Obrigado Ok Estou Estar Lindo Esse W Mas é Para um Bem Maior Eu vou dar Um Wish Porque eu quero Que ele Dê Predicando Milandros Eu realmente Quero isso Vou dar Um Doom Desire Porque eu acho Que ele vai Dar Hurricane Aqui Não Esse Cara É Maluco Wish Eu vou Regidrago Porque eu vou Aguentar O Discharge Eu só Quero Dropar Um Draco Então Ou Dependendo Do Dano Tomou Exato Nossa Com a vida Toda Então É Dragon Energy Na Na Veia Tchau Landros Se Zor É Um 50 50 Se Ele vai Ter Que Dar Um Cara Eu vou Dar Dragão Energy Nele Mesmo Que Ele Dei Bolded Punch Eu Acho Que Ele Pode Predicar E Se Ele Morre E Como Eu falei Tem Wish Da Girash Exato Se Ele Morre Essa Cena Realmente Tive Que Predicar Mas É Ridículo De Forte Ridículo Ok Dragapult É Um Problema Não Vou Negar Mas Que Que Eu Quero Fazer Como Ele Tem Mil De Lead Essas Porra Toda Eu Quero Começar Com Regidrago Eu Quero Dar Drago Energy Direto Ah Ele Tem Esse B Caralho Ainda Tudo Isso Eu Vou Girash Ah Mano Vai Se Foder Não É Possível Dois Freezes No Mesmo Vídeo E Inacreditável E Eu Não Tenho Razor De Control Acabou Ah Não Vou Jogar Essa Porra Não Vai Tomar No Coo Inacreditável Esse Aqui É Um Time Que Nossa Red Drago Olha E Fala Hum Delícia Eu Vou Começar Com A Girash Direto Porque Ele Tem Sable E Ele Tem Packs E Se O Landros Ele For Tipo Defensa E For Lento Então É Só Dragon Energy E Kill Nervosa Nervosa Vai ser Só As Kill Nervosa Uma Bruna Que Aparece Mano Red Dragon Bom Anti Meta Assim Tá Ligado Principalmente Quando Você Usa Do Desire Para Tirar As Fadas Porém Não É Algo Totalmente Garantido Seria Interessante Se Fosse Tipo Porque Tem Muita Fada Aqui Tipo Não Tama Muito Do Do Desire Tipo Tapine Tapco Deve Rancar Aqui Uns Sessenta Por Cento Setenta Por Aí Vai Saber Se Isso É Knock Off Ou Se Clicar Knock Off Pelo Menos Vou Dar Protect Turn 1 Para Saber Escalitar Knock Off Ok Eu Vou Torne Não Deveria Mas Eu Vou Torne Porque Cara Eu Realmente Quero Tirar O Item Dessa Cartana A Weakness Policy 1000 Pelo Amor Deus Me Diz Que Não Eu Vou Hydre Direto Come on Dark Pulse Vá Com Wave Wtf Vá Com Wave 1000 Vem Bagulho 40 Tipo Meu Deus Bem Contra Weav Punishment É Uma Boa Mas Mano Vá Com Wave 1000 Pra Minha Nova Pra Minha Totalmente Nova Vai Querer O que? Da Shadow Ball? Frame Tower Ok Eu Vou Entrar Red Drago Vou Drop Me Tracom Meteor Porque Eu Vou Tomar Frame Tower Mas Com Draco Meteor Aqui Ou Pelo menos Da Draco Que Eu Ok Ele Foi Toxapex O Que Mantei NU Cara Toxapex Is Dead Is Dead Caralho E Como Red Drago É Bulking Eu Vou Comentar Uma Porrada Do Desse Bicho Aqui Do Do Acephalon Então Vem Que Doideira Eu Vou Continuar Da Draco Meteor Nossa De De Que Eu Tchau Nossa É Verdade Eu Acabei De Lembrar Que Eu Tava Sem A Spectra Tava Menos Dois Caralho Tá Louco Mano Esse Bicho É Forte Pra Porra Vai Se Foder Véi Do Céu Red Drago My God My God My God My God My God Agora Quero saber O que o Landros Vai fazer Contra Mim Landros Normalmente Não carrega Mais o ataque De pedra Então Tá Um Nuque Mais do Que Landros Só que Landros Defensivo Da Porra Vai Se Foder Landros Não Carrega Mais o ataque De pedra Confia Confia Eu Fiz Cagada Agora Mas Como Eu Necessito Dele Pro Sabler Ok Também Não Tem Problema Precisar Na Verdade Vou Dar Doom Desire Porque Eu Sou Special Então Make Whatever Vou Dar Wish Também É Porque A Cartana Vai Tomar Só Aquela Nervosa Mentira Eu Vou Dar U Turn Porque Se Ele For Prankster Quer dizer Ele É Prankster E Se Ele Não Trocar Agora Se Ele Atacar Primeiro Esse Mente Vou Volcarona E Praticamente Win Ele Vai Dar Knock Off Então Então Esse Mente Vou Volcarona Ok Vou Dar Roast E Agora Mano Ou Landros Vai Tomar O Desire Ou A Cartana Vai Tomar O Desire É Nu Véi Caralho Esse É 99% Da Vida Tá Porra Bicho Mano Eu Tô Impressionado Com o Poder De Certos Desire 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 De Power E Regidrago Meu Amigo Regidrago Gerache É O Melhor Core Do Mundo Que Isso Rapaz Forte Da Porra Bicho Landros Landros Eu Vou Landros Do Them I Wanna Flows Make The Dumbis Do Moves Make The Dead 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 e o mais shadow ok eu só preciso de girar é que meu time tá relativamente enfraquecido e eu vou fazer o seguinte eu vou é como eu tô com e tem ele não é possível eu vou dar uso vou ficar com ele dizendo a vida é intimidado eu me recuso a acreditar que vai arrancar tanto exato o rosto porque na cofre não vai arrancar tanto ainda mais que eu botei foi embora é exatamente a entrada e é de tema na ensinais na ensinais na ensinais pra caralho vai não é espero que vocês tenham gostado esse praticamente foi o episódio de hoje mano muito bom dom de um designer mas é de drago porque mano se mente corte a de pastador então é isso pra você gostado gostou deixou gostei e eu vejo vocês no próximo vídeo tem um ótimo dia eu vejo vocês no próximo vídeo tem um ótimo dia